Vamos declarar um canto novo, espontâneo ao nosso Deus Vamos sincronizar Deus e Amém Digo o nome de Yeshua Yeshua, Yeshua O Senhor é o seu reino, o povo andou Eu não cujo leão de Judá As portas do inferno resistiram A espada afiando em nossas mãos Algo com o corpo Nós levantamos Jesus Nós reclamamos Jesus Rasga os céus Rasga os céus e desce Rasga os céus Rasga os céus e desce Rasga os céus e desce Significa o eterno Ele não tem começo e fim Porque Ele é eterno Deus não começa e não termina Porque Ele é inferno Yeshua, transliterar, significa salvar Para nós gentios O nome dEle é Jesus Nós gentios E temos como Deus, como Verbo, como Pai, como Filho 100% homem, 100% Deus Então nessa noite nós queremos dizer O nome dEle Yeshua 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 Com vários símbolos sonoros Nós adoramos Yeshua 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 Amém.